olá pessoal sejam todos muito bem vindos no vídeo de hoje é roblox bisweb simulató a minha está aqui com a gente e ele e ele tem novidade eu tenho uma novidade galerinha que é o seguinte não tem aviços bem amiguinha sabe como pega ela amiguinho vem cá seguiu vai no 5 vai lá no 5 abelhas que eu te mostro essa abelhinha linda aqui na minha frente nossa queria ela pra mim também queria amiguinho sabe uma coisa amiguinha sabe como você consegue ela amiguinha como estão com 250 espinhos galerinha que é estingir como é que eu faço para conseguir esses espinhos você pode comprar um ano de 20 abelhas com um espinho custa 10 tickets, 6 espinhos custa 10 tickets não 10 espinhos custa 100 tickets e acho que 100 espinhos custa 1000 tickets aí sim vai eu acho e para conseguir normal sem ticket? batalhando com a víceus bi aí tem dois tipos de víceus bi amiguinha a víceus bi normal e a víceus bi gifted ah entendi aí você vai comprar essa abelha é? que abelha amiguinha então não espinho para ainda para comprar amiguinha talvez sim eu não acredito ele comprou peguei a víceus bi vou já botar na minha toca mano onde será que eu boto? acho que vou botar tô pensando amiguinha estou pensando calmamente bota nessa olha isso galerinha a víceus bi amiguinha que lindo eu quero ver a classe é vento azul ah é vento azul e o dano que ela dá? ai você precisa um pau né amiguinha aqui a víceus bi amiguinha já tá em lejo ai amiguinha tá tentando juntar né amiguinha ainda quero pegar uma abelha aqui com um ticket depois eu põe um bia galerinha tá quase perto já tem quatrocentos e alguma coisa né amiguinha é a víceus bi ali a víceus bi amiguinha a víceus bi aqui cadê a víceus bi? cadê a linda a víceus bi? eu não sei onde tá a víceus bi cadê a víceus bi amiguinha? você sabe onde tá amiguinha? não sei não ah tá bem ali já sei amiguinha como fazer eu vou testar a habilidade da minha víceus bi sabe em quem amiguinha? pode ser em você? não não vou bater aqui com os besouro será que dá tempo? espalha aí vou usar os espinhos nossa galera matou instantaneamente o bicho mano ela solta espinho é? é amiguinha nossa amiga eu tenho a víceus bi já galerinha eu já tenho dois duas abelhas de evento aqui ó a potombi e a víceus bi cadê amiguinha? eu estou aqui tentando conseguir meus tickets aonde? na flor ah entendi tô aí amiguinha vou testar as habilidades em você em mim não aqui ó vou aqui nos mentes pra testar amiguinha acho que nos mentes dá pra testar mostra aí os poderes dela aqui ó o mentes vai nascer aqui ó vamos ver se vai nascer agora a minha aqui ó minha víceus bi coleta no suporte agora eu tenho uma pergunta pra você e uma víceus bi lutando com a víceus bi ah eu não sei né amiguinha? né? eu nunca testei tô com curiosidade eu queria ver quero ver como é que luta luta com ela mesma com a mesma espécie né? é meio estranho né amiguinha? deve ser interessante vocês mentem que não tá nascendo e quando anoitecer eu vou voltar com vocês galera pra mostrar a habilidade da víceus bi que é bem melhor quando estou batalhando com a víceus bi porque ela tem muita vida amiguinha entendeu? galerinha infelizmente não nasceu aqui a víceus bi ó como vocês podem ver já tá noite então galerinha a gente só tem um jeito de ver como é o poder da nossa víceus bi lá no suduturno eu sei que eu vou levar um couro mas bora lá né amiguinha vamos aqui a víceus bi onde? na aranha tô indo agora eu morri aproveitar chega rápido pode acionar? não minha víceus bi tá dormindo não aciona não amiguinha não aciona a víceus bi galerinha aqui o espinho galerinha olha o espinho bem ali mano cadê minha víceus bi mano? vem cá víceus bi tô vendo minha fire bi ali aqui a víceus bi eu acho cadê a víceus bi mano? tá dormindo ali ó a víceus bi vamos lá mesma espécie com a mesma espécie vamos lá olha o espinho amiguinha acertando ela nossa mata mesmo amiguinha é? é meio estranho a víceus bi atacou a própria víceus bi mano machucou o papai eu acho que eu vou ficar de longe a amiga está com medo eu vou levar essa abelhinha fácil mano nossa gente víceus bi manda o espinho minha vida tá com você ataque final ataque final ai víceus bi não vai dar não né será que vai dar um ataque final? acho que não acho que não nossa nem que deu um ataque final ela deu um ataque final foi rápido é nossa mano a víceus bi é bem forte amiguinha eu mesmo acho a víceus bi é muito forte aqui ó tô jogando o jogo da memória amiguinha tem 6 chances porque eu tenho um hotshot de tudo né ó aqui é o blueberry aqui é a geleia aqui é a blueberry aqui é a geleia a ticket não sei o que era aquilo geleia lua ahn sunflower feijão eu não sei tá a gente conseguiu uma geleia e 5 blueberries cadê amiguinha penambulando pelo mapa né é eu tenho aqui uma estrela uma geleia estrela nossa como você tem amiguinha uma geleia estrela? um alpide achei um alpide amiguinha aonde? mas já vai sumir é level 7 vai sumir é vai sumir é sumiu não dá nem tempo é não dá tempo não vamos lá no urso do todo né amiguinha? vá lá eu não quer não bicho? não quer não amiguinha junto? eu vou lá não é por isso que você tá com medo você sabe que eu morro você tem medo? é porque assim eu sei que eu vou morrer logo então eu por enquanto não vou humm minha amiguinha que tá com medo ó espino na fuça dele ó espino na fuça do urso nossa ataca ele isso ataca um pouco ai melodia não não melodia não agora eu vou manter um pouquinho de distância pra dar o espinho agora o espinho amigo vai dar um espinho vai dar um espinho vai dar um espinho não vai dar não tem distância agora dá espinho dá espinho dá espinho não deu não? sei lá se deu espinho não deu não rapaz será que vai dar daí eu vi susbi cadê eu vi susbi? ah tá ali né amiguinha eu vou morrer eu tenho certeza que eu vou morrer amiguinha nossa eu sou um homem morto nossa eu vou morrer amigu olha tem dois espinhos rapaz acho que eu vou usar hein usei um espinho amiguinha usei um espinho hein ativei o Stinger usei o espinho pra ver se dá mais dano ó tô dando mais dano ali cadê eu vi susbi? esse é o único problema cadê eu vi susbi amiguinha? foi dormir foi dormir por que você fez isso com ela amiguinha? ela tá cansada você tá pensando o que? ela lutou na chance? amiguinha ela está bem aqui do meu lado nossa eu sou um homem morto eu vou morrer por uso do túnel nossa será que dá pra dar um olé nele amiguinha? vou tentar hein? tem aqui dá um olé? sim não vou nem tentar eu não vou nem tentar amiguinho eu só vou morrer de novo olha tem uma planta amiguinha tá ali não me falou nada eu não vi a planta lá no cloverfield nasceu amiguinha? falou que deu uma geleia aquela geleia ali na minha frente peguei aqui ó vi susbi ela tá level 8 a minha tá level 8 a minha Ela tem energia 142, getters, não sei o que aí, acho que deve ser o mel que ela pega. E o converter é 2.413 em 4 segundos. A velocidade é 21.6 e o ataque é 100. Amiguinha, você é o que é interessante da Vícius B, amiguinha? O que? É que a Vícius B é a abelicruel, não é? Sim. Então, por que ela coleta pólen, amiguinha? A minha Vícius B coleta pólen. Que bom, né? Muito bom. É legalzinha, que é o espinho? Toma, comandotinho. Amiguinha? O que? A minha Vícius B deu mil de dor na galinha. Eita. A minha abelha, Manu. Olha, e essa galinha aí, aquela galinha que me matou, é? Não, aquele gigante não, amiguinha, que pisou em você. Aquele ali pisou em cima de mim, sentou na minha cara. Criou. E aí pronto, morri com um galo na cabeça. Não fui mais, porque não adianta, morre. Nossa, Manu, a minha Vícius B deu esse dano todo. Nossa! Amiguinha? Eu amei a minha Vícius B, Manu. Amei, Amiguinha, sinceramente. Nossa! Quem gostou do vídeo, Galera? Estou impressionada e emocionada, Bia. Eu estou tão empolgada que eu consegui mesmo a Vícius B, Galera. Nossa! Deixa o like, é muito bom para o canal, que isso vai me deixar muito feliz. E aí, para quem quiser jogar comigo, galerinha, acessa o meu Discord, a gente bate um papo e consegue jogar. É, está aí na descrição. Se inscreva no canal, está aí embaixo na minha descrição. Então, galerinha, fui! Compartilhe esse vídeo com seus amigos! Tchau! Tchau!